A Estela, minha filha tem bronquite asmática e precisa do tratamento com as vacinas. Com esse coronavírus não sei o que fazer. Devido a esse período, ela está dentro de casa e não sai para lugar nenhum. A crise sempre vem com a mudança de tempo, ela toma lenda e bombinha aerolínea. Estela, deixa eu falar uma coisa para você. Se você é paciente nossa, você pode receber as vacinas através do nosso sistema de entrega. Nós temos dois motoboys que estão entregando as vacinas aos seus pacientes para eles não pararem o tratamento com a vacina. Tá bom? Então é só você mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, depois eu vou botar aqui. Mas eu quero conversar um pouquinho ainda mais com você. Depois eu vou botar no nosso WhatsApp e você pede o serviço de entrega da vacina, tá? Que eles vão entregar para você. Uma outra situação é o seguinte, se você não é paciente nossa, você pode também se consultar pelo teleatendimento. O nosso médico vai analisar você, vai ver todo o seu histórico, os testes alérgicos que você fez e vai tentar continuar o tratamento para você. Ele vai analisar essa possibilidade. Se ele precisar que você esteja presencialmente lá, ele vai dizer, tá? Nós estamos com todos os procedimentos de proteção para o atendimento dos pacientes na clínica. Então não está entrando muita gente, só 10 pessoas, 1 metro e meio de distância entre as pessoas. As pessoas todas estão entrando de máscara. Todas são higienizadas antes de chegar na clínica. Ou seja, a gente coloca a mãozinha, a gente espirra álcool 70 na mão do paciente. Tá? Se tiver mais de 10 pacientes, pacientes ficam do lado de fora, então não tem perigo. Vocês podem ir lá na clínica sem problema. Mas você precisa continuar o tratamento da sua filha. Tá? Então nós temos a entrega em domicílio e ainda tem também o serviço do enfermeiro. O enfermeiro que vai fazer a aplicação. Tá? O enfermeiro motociclista. Ele sai da unidade e vai fazer a aplicação da vacina na sua casa se você precisar. Tá bom? Então nós temos o teleatendimento, nós temos o enfermeiro que faz a aplicação e nós temos a entrega para quem já está fazendo a aplicação por conta própria usando o posto de saúde próximo da sua casa. Tá bom? Então bota aí o telefone aí, Daniel. Bota aí. 993742042, marca uma consulta com o nosso médico. Ele vai analisar seu caso, ele vai avaliar e a partir dali ele vai ver se há possibilidade de dar a continuidade do tratamento sem a sua presença lá ou se você vai precisar estar na nossa clínica. Tá bom? Mas primeiro mande uma mensagem para ele. Quero uma consulta com o médico com urgência. Bota sim. Aí ele vai te atender. Tá bom? Um abraço, obrigado aí pela sua pergunta. Música 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 Música